Oi meus amores, boa tarde. Olha aí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Uma sopinha com a sobra do assado, ó. Fez assado em casa, socoxa, sobrou. Ninguém quer comer no outro dia, né? O que você faz? Pica as batatas que sobrou, pica coxa em pedacinho, né? Coloca cheiro verde, cebola, leva pro fogo, põe um pouco de água, põe um pouco de extrato e vira isso daqui, ó, que delícia. É o almoço de hoje, né? É a sobra do nosso assado. Faça aí que vocês vão adorar, gente. Fica saboroso, né? Porque já tá com o tempero, né? Do assado. Então, é uma forma boa de aproveitar o que sobra do assado do outro dia, tá bom? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.